O Cresci RS, através de seu presidente Márcio Binzeli e sua diretoria, convidam todas as corretoras para participarem do 6º Encontro Estadual de Corretoras de Imóveis, que acontecerá dia 23 de março de 2024, no Cresci RS. O tema principal será o protagonismo da mulher que tem sido estratégia neste novo mundo de transformações e conexões. Os encontros estaduais de corretoras de imóveis começaram em 2017 e só pararam durante a pandemia, mas o apetite das corretoras de transformação, conexão e empatia não pararam de pousar, porque as corretoras e o Cresci RS acreditam que era um novo universo que está se abrindo como asas. Como Fênix, as corretoras se transformaram em uma velocidade, porque a inteligência artificial deixou de ser algo do futuro para ser uma ferramenta do presente. O Cresci RS acredita na empatia das corretoras em transformar problemas em soluções e também no seu lado de alquimista, que potencializa as dificuldades em oportunidades. A corretora de imóveis vive intensamente seu lado Fênix, alquimista e como uma borboleta deixa um legado de paz, amor, proteção, felicidade e prosperidade. Este sexto encontro estadual de corretoras de imóveis do Cresci RS, muito mais do que dar ênfase ao protagonismo das corretoras, é um reconhecimento por esta virada de chave que se tornou histórica, emblemática, emocionante, mágica neste mundo tão plural e diverso. Vivemos momentos em que o talento, a competência e o conhecimento são ferramentas de conquistar espaços no mercado de trabalho tão competitivo.